O site do Atitude e participar ao vivo via web aqui com a gente E hoje no palco do Atitude.com Uma figurinha clássica do cenário alternativo carioca e nacional também O cara não é só conhecido aqui no Rio de Janeiro não É o famoso matador de passarinho, o grande poeta Com ele, Tiago Amorim na guitarra, Alex Cury no marcho Bruno Coelho na batera, Alexandro Guixar no violão Rogério Skylab no Atitude.com Uau, moleque! Torta, torta, olho torto, um torto Torto vivo, torturado e torto Minhas tortas, testículo torto E torto, um torto, e torto Torta um dia, um torto, e torto Torta um mundo, e torto, e torto Torta um dia, um torturado e torto O torto O torto Torta Torta, torta Torta Torta, torta Torta um mundo, e torto Torta, curta, torturado e torto Torta um mundo, e torto Em 12 Torto, torto, distorcido Tortamente eu torto, torto Torto, torto, torto Torto, torto Torto, torto Torto, torto, torto Torto, torto, torto Torto, torto A CIDADE NO BRASIL